Companhia Paulista de Trocas, eles estão terminando de arrumar aqui, mas eu já vou começar a gravar. Você encontra aqui matéria de novos e usados, oportunidades de compra, com preço bom, preço facilitado, né, Nacê? Televisora, aparelho de são, videocassete, filmadora. É exatamente o que eles estão correndo ali, porque tinham... Não, foi filmadora, vamos mostrar aqui rapidinho alguns, vamos mostrar usados agora. Vamos mostrar usados, mesmo porque, mesmo porque, tem impressão que o pessoal já sabe, produto novo, nessa linha de eletrônicos, nós temos um preço muito bom, pode realizar, que eu garanto, consulta a gente. Agora, vamos dar preço de usados. Vamos, vamos, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, nós colocamos toca-discos, tem televisores, tem recife, telefone e filmador, não sei o que mais uma porra. Televisor, por exemplo. Televisor? Um pouquinho mais aqui, ó. Esse é um televisor Sharp, 20 polegadas, aquele é um filco, outro filco, todos eles, 20 polegadas, condido, revisado, garantido, 6 meses. Preço? 4 de 45. 4 de 45, tá legal, hein? Esse aqui, olha, o sintonizador, não é o filme agora, não, mas ainda se presta, não, é o sintonizador. Sintoniza ele aqui, revisado com garantia também. 4 pagamentos, 17,50. 4 de 17,50. Agora, pra quem quer comprar um tape deck, um recife, nós temos aqui, olha, da linha gradiente, aquela linha um pouquinho mais antiga, mais ótima, em termos de qualidade. Revisado com garantia. Esse eu vou ter que olhar o preço da linha de... Tanto o tape como o... O preço é o mesmo pros dois, tá? 4 pagamentos e 29, além disso, tem equalizador, tem potência, tem filmadora, filmadora de montão. Tá todas usadas aqui, de repente você tá querendo comprar uma filmadora, tem dois aparelhos de som, tá com a grana curta, traz um dos aparelhos, entra como forma de pagamento, certo, certo? E o outro usado, mesmo que tenha com defeito, também pode entrar na troca, tá valendo. Sai outra, pode pagar até sem entrada, não tem nenhum problema. Então vamos terminar que o tempo está acabando. Vamos lá. Companhia Paulista de Trocas, aberto de domingo a domingo, exceto a loja de Santo Amaro, Rua Silva Bueno, 1543, na mesma rua, 1245, lá em Santo Amaro, Avenida Adolfo Pinheiro, 369. Um telefone? Um telefone. 915-704-3 Sabe tudo isso aqui? Pode, pode acabar, pode acabar, pode acabar.